Olá, meu nome é Cláudia Galindo e na década de hoje eu estou trazendo para você um bombom fino. Mas fica tranquilo, é uma receitinha rápida, fácil e que vai ser de grande sucesso. Vamos começar a preparar para você ver que vai ser surpreendente. Como eu falei para vocês, é um bombom super fácil de fazer, mas que vai deixar um gostinho de quero mais e também a curiosidade das pessoas que vão degustar. Você vai fazer um grande sucesso. Basicamente, esse bombom precisa de dois ingredientes. Ele precisa do biscoito triturado wafer, aqueles que vocês conhecem, que tem em supermercado. Todos conhecem esse biscoito, só que você vai triturar ele, vai fazer esta farinha. É o que nós vamos precisar. Para dar liga, para unir, você vai precisar usar um creme de avelã. Esse creme que você já conhece, famoso por aí, tá certo? Para que ele dê o ponto. Vamos despejar, é muito fácil de fazer, dá para fazer junto com a criançada. Despejar no bol. O creme de avelã, eu pesei aqui 40 gramas, mas você vai adicionando aos poucos, para chegar ao ponto de moldar os bombons. Então, não vou colocar, não vou raspar tudo, vou botar e vou começar a misturar. É o momentozinho que a gente precisa utilizar as mãos. Certo? E assim vamos dar o ponto do nosso bombom. É fantástico essa receita. Vocês vão ver, dá para fazer com a criançada, todo mundo em casa, com a família. Você pode fazer para ganhar um dinheirinho extra. E aí você vai dando o ponto do bombom. Aos pouquinhos ele vai chegando. Para o aniversário, para presentear, ele é ótimo. Por que eu estou falando em bombom? Porque nós vamos banhar ele. Porém, porém, banhar é uma questão opcional. Você pode ou não estar banhando o bombom. Mas, para dar um charme, um acabamento, fica algo diferente. Olha que ele vai chegando já no ponto. Talvez não precise colocar mais creme de avelã para chegar. Nós vamos testando até que formamos assim, ó, as bolinhas. Vamos formar essas bolinhas. Igual a brigadeiro. Certo? E assim está formando o nosso... Nossos bombões. Olha aqui. Já vai um. Vamos formar nossas bolinhas para vocês verem como fica interessante e é muito fácil de fazer. Muito rápido. Daqui a pouquinho está pronto os nossos bombons. Bom, vamos estar agora finalizando o nosso bombons. Eu enrolei todinha, deixei aqui. E é que nós vamos precisar. Chocolate derretido de 30 em 30 segundos. Micro-ondas ou banho-maria. E aqui eu coloquei sucrilhos. E aqui eu coloquei sucrilhos. Dei uma leve triturada. E nós vamos adicionar aqui a esse chocolate. Para dar um charme. E também dar uma crocância. Nós vamos adicionar aqui ao chocolate. E nós vamos agora banhar os nossos bombons. Você pode estar utilizando também amendoim, castanha, nozes. É a questão de gosto. Dá uma batidinha aqui, ó. Para tirar o excesso. E sobre papel manteiga, você vai colocar os bombons. Para que ele chegue no ponto desejado. Ou seja, o chocolate endureça. Banha. Retira o excesso. E assim vamos fazer com todos os bombons. Se for um chocolate branco, você pode estar pegando o bombom. E só molhando uma parte dele. Com o chocolate preto fica interessante também. Mas, com o branco vai dar um destaque. Certo? Você pode estar fazendo. Você pode estar utilizando o chocolate ao leite. Aqui eu estou utilizando o chocolate meio amargo. Por questão de ter o doce. Do biscoito. E o doce. Do creme de avelã. O açúcar. Já é doce demais. Então, eu estou trabalhando com o chocolate meio amargo. Você pode estar usando o chocolate ao leite. Chocolate branco. Aí é seu gosto e sua criatividade. Vamos continuar preparando aqui. Bom, e aqui estão os nossos bombons. Certo? Agora vamos arrumar para você ver como fica interessante. Você pode estar colocando eles. Olha aqueles que foram metade. Isso no chocolate branco fica bem interessante. Vamos colocar aqui. Finalizando os nossos bombons. Olha que maravilha. Gostaram? Não se esqueça. Dá um like. Aciona o sininho. Se inscreva no nosso canal. Para que a gente possa estar trazendo cada vez mais dicas interessantes para vocês. Eu agora, como sempre, vou degustar essa delícia, esse doce, fantástico, rápido de você preparar. Vem comigo. Bom, gente. Gostaram? Estou aqui com essas delícias. Ah, para invejar você. Mas faça aí na sua casa. Olha que bombom maravilhoso. Hum, aí, vejam. Que delícia. Fantástico. Não deixe de fazer. Vou ficando por aqui. Espero você acionar o sininho. Dá um joinha. E aguarda. Está vindo muitas novidades por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.